Eu tenho observado, por exemplo, no meu círculo de amigos e de gente que nos segue, etc., uma migração muito importante para o Telegram, muito acentuada nos últimos tempos, muito acentuada, que é algo digno de nota. O Nil, isso foi algo que as pessoas da comunidade registraram, eu próprio comentei também, você certamente viu isso, porque o Telegram tem uma ferramenta que ele notifica o usuário quando qualquer pessoa da lista de contatos dele ou dela no celular, o número que você tem ali registrado, entra. E eu tenho muitas pessoas da política, do jornalismo, dentro e fora do Brasil, da academia, e eu só vendo o pessoal entrando, pessoas que você fala assim, mas o quê? A pessoa só entrou agora, olha, Nildo, tem pessoas aí de governos que ocuparam ministérios relevantíssimos, ministérios estratégicos, ministérios ditos de Estado, em governos nominalmente, populares, de esquerda e tal, a pessoa entrou, a pessoa aí, ministro de Estado, mais de uma pasta de Estado e tal, entrou agora, coisa de duas semanas. Essa pessoa, até agora, conversava assuntos delicados no WhatsApp, olha mesmo. É, mas veja, veja, Rô, veja como eu estou otimista. Eu, quando vejo alguém disso, porque assinala ali, eu digo, opa, finalmente, a gente tem uma vida pela frente. Que é verdadeiramente espantoso, mas é aquele negócio, né? Tinha gente, durante os governos petistas, que julgava que a Globo era nossa. Frase framosa dita aqui pelo nosso querido Requião, né? Então, esse é o padrão. O Requião falou que ouviu isso, ele, de forma nenhuma, concorda com essa afirmação. Não, não, sim, ele registrou. Ele foi, digamos, a nossa testemunha ocular, ninguém falou. Foi o nosso querido Requião, meu estimado amigo, camarada, com quem tem divergência e grandes acordos também, e que foi o defensor dos governos petistas de capa e espada, mas não perdeu a lucidez, não perdeu a lucidez. Então, veja que, eu acho que é uma boa notícia. Tem uma migração que a gente observa com outros camaradas, num universo restrito em que a gente está metido nas nossas redes. Vão ficar a patria livre, vão morrer pelo Brasil. Vão ficar a patria livre, vão morrer pelo Brasil.